Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou comentar sobre um comentário aqui de um inscrito que, olha aqui galera, a Left Thiago, ele fala o seguinte, ó, é uma comparação de um vídeo que eu fiz entre o Whey 80% da Growth e o da Integral Médico 100%, tá? Então ali eu mostro que o Whey da Growth, ele tem o melhor custo-benefício, ele tem 1kg, tem mais proteína por dose, beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, integral é muito melhor para resultados, mesmo tendo menos proteínas na dose. Da Growth é muito marketing, devemos sempre desconfiar disso, parece ser subdosado. Então vamos lá galera, muitas pessoas têm essas dúvidas aqui, tá? Mas vamos lá. Galera, a mesma matéria-prima da Growth é a mesma matéria da Integral, vem tudo do mesmo lugar, beleza? A questão é que a Growth vende direto da fábrica, então quando você compra direto da fábrica, não passa por revendedor. Então vamos lá, vamos colocar que eu estou vendendo um Whey a R$50, eu vou vender ele por R$50, eu fabriquei ele, vou vender por R$50. Eu vou passar para o revendedor, vendi para ele por R$50. O revendedor, ele não pode vender a R$50, porque ele gastou R$50, ele tem que aumentar esse preço para ele ganhar também. Então ele vai vender por R$80, beleza? Então o que era R$50 virou R$80 e você, o comprador final, vai pagar R$80. Então vamos dizer que você está pagando duas vezes o preço, beleza? Que é normal acontecer. Qualquer tipo de um supermercado, ele compra num preço e vende mais caro. Tudo acontece assim. Só que quando você compra direto da fábrica, você paga o primeiro preço. Entendeu? Por isso que a Growth é mais barata. Porque você compra direto da fábrica, não passa por um revendedor que vai aumentar o preço. Por isso que o preço é muito bom. Por isso que você compra somente pelo site. Pelo site oficial, que eu vou até deixar aí para vocês. No primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, tem cupom de desconto para vocês. Então é por isso. Agora a Integral Médica, ela vende para o revendedor que o revendedor vende. Você encontra um monte de site oficial aí. Lojas mesmo, Madrugão Suplementos. Praticamente todas as lojas de suplemento, tanto físicas como online, vende Integral Médica. É uma marca muito boa. Não é ruim. Só que é isso. Como passa por revendedor, faz o produto ficar mais caro. E se você for no próprio site oficial da Integral Médica, vai ficar mais ou menos igual. Porque eles não vão deixar o preço de fábrica, porque senão eles vão quebrar os vendedores, os revendedores. Então eles têm um acordo que eles vão vender o preço mais ou menos igual para não fazer eles não comprarem de quem eles venderam. Para quem eles venderam, que são os lojistas. Então é simplesmente isso, galera. Tem laudo, então você vai ver laudo da Growth, da Integral. Tem laudo da Growth que é melhor, né? É praticamente 100% de exatidão no da Growth, tá? E a Integral também é muito boa. Mas é isso, galera. Não é marketing. Na verdade, Integral Médica, Mascutânea, faz mais marketing ainda. Então é normal. Todas as empresas vão fazer marketing. Mas como você compra direto da fábrica, por isso que você paga mais barato. É simples assim. Tem laudo, ganha um monte de prêmios de pureza, qualidade e tudo mais. Então é isso. E a Integral também. Então é uma empresa boa também. Só que também, Integral, faz 30 anos que está no mercado. Então você já conhece ela mais. Então é normal, às vezes, as pessoas terem esse tipo de desconfiança. Mas não tem nada de mais. Beleza? Realmente a Growth tem o melhor custo do benefício e acabou. Por isso, mas você vai comprar diretamente da fábrica. Você não vai encontrar no lojista. Por isso que fica mais barato. Belezeira, galera. Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!